Equipamentos Cochonete e caixa de madeira especialmente construída para esta finalidade A caixa de madeira deve ter dimensões de 30 cm por 30 cm A parte superior plana com 56 cm de comprimento sobre a qual se fixa a escala de medidas Com amplitude de até 50 cm de tal forma que o valor 23 coincida com a linha onde o executante deverá acomodar os pés Agora vamos falar um pouquinho sobre os procedimentos do teste Onde só precisa de um espaço físico amplo e adequado Sendo que o avaliado ele se posicionará à frente do aparelho Com os pés, a planta do pé em contato com a caixa Os joelhos tem que estar bem estendidos E o avaliado tem que estar com a mão sobre o joelho O avaliador tem que estar com a mão sobre os joelhos Para que em nenhum momento ele faça um movimento de extensibilidade As mãos tem que estar uma sobreposta à outra Sendo que os dedos médios tem que estar se coincidindo Para que nesse momento de flexão de quadril Ele consiga levar a escala de medidas Até o máximo da extensibilidade do músculo do avaliado Ela tem 3 movimentos para fazer E conforme a escala de medida tem uma classificação Entre bom, médio, regular ou até mesmo ruim Então ela vai fazer 3 vezes Para ver o maior resultado, a maior distância É que a gente vai colocar nessa tabela Que é a tabela Para ver o score do avaliado Primeira tentativa 26 Respira Respira Melhorou 30 A terceira vez Esse já foi melhor 33 33 Na escala de medida Sendo que a gente vai colocar esse valor na tabela E para ver se ela teve um resultado excelente Bom, regular Ou até mesmo ruim A gente vai falar um pouquinho sobre os músculos envolvidos Durante esse teste Nessa posição dos membros inferiores estarem estendidos E o tronco, a inflexão, a coluna vertebral à frente O avaliado Ele terá o envolvimento de toda a cadeia muscular posterior Os músculos envolvidos vão ser o tríceps sural Que é o gastrocnênio lateral medial e o sole Depois vem os isquitibiais Em todo o posteiro de coxa Depois o músculo posterior do glúteo Principalmente o glúteo máximo Que é onde ele é um extensor E na verdade o avaliado está fazendo uma flexão de quadril O eleitor de espinha Sendo que o músculo mais envolvido é a região torácica e lombar Então, ou seja, é o tóraco lombar E esse processo de envolvimento todo da musculatura posterior do corpo E esse processo de envolvimento todo da musculatura